Fala galera, chegando quase a partir desta segunda tem a retomada dos trabalhos e muita gente também perguntando sobre a venda de ingressos Cruzeiro deve divulgar os detalhes nesta segunda-feira porque quer colocar um grande público no domingo para se despedir da temporada, último jogo, entrega da taça aliás, a informação é que o Cruzeiro ainda aguarda um posicionamento da Adidas mas a tendência é de que a camisa do acesso, de celebração, de comemoração ela esteja à disposição do torcedor, quem sabe até o final desta semana mas de qualquer forma, os jogadores vão usar no pódio ali na hora de levantar a taça, de comemorar tudo está sendo trabalhado para que isso aconteça então é uma camisa, até o Lenin Franco tinha falado ele é o diretor de Novos Negócios, lá naquela live que eu estava fazendo na CIMED no lançamento daquele patrocínio, daquela ativação e o Lenin Franco comentou sobre essa camisa de comemoração do acesso em parceria com a Adidas então não é uma camisa de jogo os jogadores vão usar na hora de comemorar ali de levantar a taça no pódio, na festa depois do duelo diante da equipe do CSA então fica essa informação importante e a partir desta segunda, repito, a preparação vamos ver o que fará o técnico Paulo Pessolano tem muito tempo para ele treinar e será uma semana também em que se começa mais a definir a vida deste elenco a repopulação porque muitos aí vão preparar a mudança porque já sabem que não vão continuar então quem sabe até alguns jogadores tudo leva a crer que eles vão se despedir mais para frente ou após o jogo contra o CSA para aqueles que têm contratos se encerrando por exemplo, e a lista é muito extensa de jogadores que têm contratos se encerrando no final do mês de novembro o Romulo já existe uma definição que ele não fica aí o Bidu essa situação de compra com o Guarani que é cada vez menos provável de acontecer William Oliveira uma informação que eu tinha trazido para vocês de que não ficaria o William já até vem falando em tom de despedida aí final de dezembro o Leonardo Paes que também não vai ficar o Fernando Canezinho final de novembro nem vem sendo relacionado mais o Pablo Siris final de dezembro o Chay final de novembro o Luvanor ainda uma indefinição o Luvanor quer até continuar hoje é um cenário pouco provável também o Rodolfo vai ser devolvido ao América 30 de novembro também o contrato aí outros jogadores o Rafa Silva a questão de estar machucado passou por cirurgia e o Jajá e o Zé Ivaldo foi até a informação que eu trouxe ontem o Jajá uma situação mais difícil mas penso que as partes vão conversar agora que terminou a Copa Libertadores e o Zé Ivaldo este caso ele vai render porque até para explicar mais aqui o Zé já manifestou o desejo de continuar no Cruzeiro só que ele tem contrato também com o Atlético Paranaense mas eu apurei o seguinte para o Zé Ivaldo voltar para o Atlético Paranaense o Atlético Paranaense vai ter que negociar uma renovação isso não vai ser fácil com o staff pelo menos do Zé Ivaldo porque claro ele vai renovar se for renovar com o Atlético querendo uma valorização acho que todo mundo vai concordar que o Zé Ivaldo neste momento ele está muito mais valorizado do que o início da temporada então fez uma grande campanha com o Cruzeiro o Cruzeiro vai tentar a permanência do jogador e vamos aguardar o que será definido para ele voltar para o Atlético Paranaense o Atlético Paranaense vai ter que renovar o contrato dar aumento salarial então isso não é tão simples assim de acontecer até porque no meio do ano que vem ele pode assinar um pré-contrato e sair livre então não pense que o Atlético vai simplesmente pedir o atleta de volta colocar para jogar sabendo que no meio do ano ele pode assinar um pré-contrato então pode tentar sim uma negociação com o Cruzeiro vamos acompanhar qual será a fórmula para ser definida para definir o futuro do zagueiro Zé Ivaldo tudo isso vai acontecer agora no mês de novembro sem contar que o Cruzeiro segue aí um mercado buscando várias opções para reforçar o time na próxima temporada está falado pessoal um abraço até a próxima Vam Kiva Vam Kiva